Na rua principal a gente tem exposições de trabalhos muito lindos. Esse aqui representa muito o nosso Brasil, né? Olha que coisa linda, esse coqueiro, arara, tucano e essas flores. E tudo isso de papel. Olha que espetáculo, gente! Termina nesse corpo aqui, tô quase pegando um pedaço pra mim. E olha a técnica da decupagem, também representada nesse espaço aqui. Gente, que encanto! Olha o reaproveitamento das caixinhas, de uma janela, com as flores, que mistura maravilhosa. E eu vim andando, eu olhei e falei, ué, cadê a peça daqui? Tá ali! Gente, olha que coisa mais linda de fuxico! É uma borboleta de teto, toda trabalhada em fuxico com pérolas. Você já imaginou essa borboleta, aliás, várias dessas, numa decoração de festa? Dá pra fazer casamento de princesa nas Arábias. Se tem uma técnica no artesanato que ganhou projeção, sem dúvida nenhuma, foi o crochê. Gente, ele entrou na moda com toda a força, utilizado por todas as pessoas mais importantes deste planeta. Eu fico olhando tudo isso aqui apaixonada, porque, afinal de contas, tem talento, tem amor, tem muita dedicação em cada detalhe. Se uma borboleta me encantou, agora imagina esse monte de borboletas. Gente, que lindo! Mais uma vez, o crochê marcando presença forte aqui na Mega Artesanal. Gostei!